Olha só, o Bruno perguntou assim, por que você disse que o problema de ereção não é por ansiedade? Porque você mesmo estando ansioso, você consegue ter e manter uma ereção. O que acontece? Qual é o problema para te levar a ter a perda de ereção? Você começa a ficar ansioso, começa a monitorar o pinto se está tendo uma boa ereção ou não. Com isso você vai começar a desconectar do prazer daquele momento, a sua ereção vai começar a oscilar, você vai ficar ainda mais preocupado. E daqui a pouco, por ter desconectado da sensação de prazer daquele momento, você automaticamente vai ter uma perda de ereção. Então o problema da perda não acontece pela ansiedade, porque muitos de vocês aqui já transaram com ansiedade bem elevada e conseguiram ter uma ereção normalmente. Quem é que não transou na casa dos pais da namorada aí, com a porta aberta, embaixo da cobertinha, dando uma? Ou alguma situação no carnaval, no cantinho, ou dentro do carro, no local público, e estava lá piscando com medo que ia chegar alguém. Até eu tenho uma história que é quase que eu fui pego pela polícia dentro do carro, no matinho. Mas todo mundo teve essas situações onde teve ansiedade bem elevada e isso não gerou uma perda de ereção. A questão não é a ansiedade, a questão é você desconectar do prazer. Mas lembra assim, quando a tua mente não está ajudando muito, você está angustiado, está muito incomodado, usa a sensação física. Tu tem duas formas de gerar boas ereções. Tu pode usar a tua mente ou tu pode usar o teu corpo. Eu vou lhes dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tenho uma menina que eu estava saindo com ela há um tempo atrás. E daí, num domingo, ela queria sair, ela queria fazer alguma coisa comigo lá. Mas era um domingo que eu me lembro que eu estava podre de cansado. Mas não tenho certeza do porquê que eu estava. Mas eu estava acabado. Nem queria transar, mas ela queria fazer alguma coisa comigo. Até aí, tudo tranquilo, perfeito. Ela foi lá para a minha casa, a gente começou a assistir um filme e tal. E daí, acabei dando aquela uma lá, bem dada para satisfazer ela. E ficamos os dois peladões, estados no sofá ali. Mas eu não queria mais nada, não aguentava mais nada, porque eu estava realmente podre de cansado aquele dia. Estava só pela companhia, porque realmente essa moça tem um bom papo. Só que daí, daqui a pouco, do nada, a menina me vira, olhou para a minha cara, assim, com uma cara de quem queria me engolir inteiro. E começou a passar a mão na minha coxa, passar a mão no meu peito e tal. Então, ela queria de novo. Só que minha mente estava extremamente esgotada. Naquele momento, eu senti aquele filetezinho gelado descendo pela espinha. Que é uma resposta de ansiedade que muitos de vocês têm lá na hora H. Na hora, eu percebi isso, tive o start. E o que eu fiz? Eu fechei os olhos e deixei ela passando a mão no meu corpo. Que é um negócio que me excita, essa questão de toques, de sensações. O meu foco sexual não é só ali no pinto. Então, eu tenho sensações de prazer no corpo. Isso é algo que vocês têm que trabalhar. Até dentro do nosso treinamento da Academia da Direção, vocês devem trabalhar isso. Até naqueles exercícios de aumento de sensibilidade física, de toque, de beijo e de pegação. Vocês trabalhem muito isso. Por quê? Por mais que, às vezes, você não tenha uma resposta mental de algo que te excite. Às vezes, você está cansado porque já deu uma, duas, três. Mas, se você tiver uma boa sensação física, algo que excite no teu corpo, você consegue gerar ereção. Então, você consegue gerar ereção do corpo, pelo corpo e pela mente. Então, tem as duas formas. Se uma não coopera, você tem a outra. Por isso, essa necessidade de estimular bem. Então, veja. Quando eu tive o filetezinho gelado, que foi uma resposta a nível inconsciente, automática da minha mente. Dizendo, não, não quero mais isso aqui. E, realmente, não queria. Por mim, a menina nem tinha ido para a minha casa naquele dia. Eu acabei topando, mas nem deveria. E, daí, quando teve esse filete, senti o gelo. E parei. Tranquilizei meu corpo. Quando vocês têm essa resposta, vocês se desesperam, vocês se angustiam. A resposta de ansiedade, a resposta da descarga de adrenalina, não é um problema. Não é por isso que você perde a ereção ou não. Ela é só uma resposta do corpo, tentando ali, talvez, um mecanismo de fuga. Talvez, dizendo que ele não quer fazer nada naquele momento. Então, não é o problema. Então, como eu disse, eu fechei os olhos e deixei ela passando a mão no meu corpo. Daqui a pouco, à medida que ela foi passando a mão no meu corpo, aquilo foi me excitando. O negocinho subiu e eu taquei ficha. Tive uma performance satisfatória para aquela noite. Então, não se preocupa com a resposta de ansiedade, com a resposta de adrenalina na hora H. Mas, tenta conectar muito a prazer, aumentar as sensações, aumentar a brincadeira, para que o sexo seja um momento de diversão para você. E não um momento de cobrança, onde você está se sentindo avaliado, está se sentindo quase indo para uma entrevista de emprego. Então, muda a perspectiva na hora H. O Jean diz assim, o pensamento automático vem e eu não consigo desligar dele. Você não precisa desligar dele. Você lembra que tinha aquele desenhozinho lá do Pluto, que tinha um anjinho diabinho na cabeça dele? Pensa que o pensamento automático é o diabinho. Vai ficar falando ali no teu ouvido. É o problema? Não. O problema é se você focar nesse pensamento automático. Não foca nele. Foca no que você tem ali, no que você deseja, na tua vontade de comer, na brincadeira. Pode deixar ele falando. Porque a gente não tem controle sobre pensamento intrusivo. Ele simplesmente vem e vem para todo homem. Todo homem pensa que pode perder a eleição. Todo homem pensa que pode ejacular rápido. Isso é o problema? Não. A diferença é que quando você tem esse pensamento intrusivo, você pega ele, você amplia e você vive ele. Você entra para dentro dele. E não deixa que isso ocorra. Muda essa tua perspectiva. Então, deixa ele falando no teu ouvido ali. Não é um problema. Ele fala, ah, vai perder a eleição? Dane-se. Vou perder mesmo. Foca ali. Foca no que você deseja. Foca no que tem de prazer. Ah, qual o teu objeto de desejo no corpo da menina? Ah, não. Você gosta dos peitos. Então, foca no peito. Você gosta na bunda. Você gosta de falar umas putariazinhas. Tu gosta de fazer, talvez, uma dominação. Puxar o cabelo. Dar um tapo. Então, foca no que te dá prazer. Que se você conseguir estar conectado ao prazer, independente da ansiedade, independente do pensamento intrusivo, ou até mesmo certa angústia, você vai conseguir ter uma ereção. E lembra assim, essa resposta de ansiedade, que ela derruba a tua ereção, ela é uma resposta de ansiedade que ela é curta. Ela dura alguns minutos. Ela não dura muito. Então, qual o comportamento errado dos rapazes nessa hora? O cara tem a ereção, e está preocupado em perder, o cara já chega correndo e quer meter pra dentro pra finalizar. Não, calma. Até frustra essa tua primeira ereção na hora H, se ela é uma ereção com ansiedade, uma ereção com desconforto. E simplesmente tenta brincar mais, tenta tocar mais, tenta pegar mais, curtir a menina o que ela tem a te oferecer. Então, não faz como uma maratona, que você vai sair correndo, tem que meter logo. Dá o devido tempo pra tua mente se ajustar. A maior parte dos homens tem essa resposta de ansiedade, que dura entre 5 e 15 minutos. Então, é o tempo pra tua mente desarmar daqui a pouco, esse pico de estresse, esse pico de ansiedade, e a tua ereção vai fluir. Então, dá esse tempo. Não chega querendo meter pra dentro. Dá um intervalo aí pro teu organismo se ajustar, pra você ficar calmo, ficar tranquilo. Enquanto você estiver fazendo isso, analisa como tu tá, se tá muito tenso, se tá muito angustiado, se a tua respiração tá muito ofegante. Tenta começar a ajustar isso. Lembra dos exercícios lá da academia de ereção, que eu lhes passei lá durante o treinamento? Tenta desarmar. Vocês têm os exercícios todos pra desarmar. Eu sei que agora, inicialmente, vocês têm que ficar um pouco pensando no exercício, mas depois entra no automático. Agora dá um trabalhinho, mas depois vai embora bem tranquilo. Então, tenta desarmar essa musculatura. Não fica vivendo o problema. Não fica entrando pra dentro do problema, como se não tivesse uma saída. Todo homem tem oscilações de ereção. Todo homem tem perda de ereção. Ah, o cara chegou nos 30, 35 e diz eu nunca perdi ereção. Mentira. Perdeu. Só que, às vezes, o cara perde a ereção e nem percebe que perde. Às vezes, perde, dá uma ajustada ali, dá uma amassada lá, e, daqui a pouco, tem a ereção e toca a ficha de novo. Só que a pessoa que é mais ansiosa, ela vê uma oscilada ou não da ereção, ela já se desespera. Então, tudo depende de como você vai se respondendo. Tenta não se desesperar. Teve uma oscilada da ereção? Da ereção? Não é o problema. Pensa aqui. A ereção é só consequência do ato. Se você teve uma perda de ereção, se a tua ereção está oscilando, é porque você não está tendo prazer. Então, adianta preocupar-se com a ereção? Não. Não adianta nada. Preocupação alguma. É igual você querer se preocupar com os seus batimentos cardíacos. Mas, o que você pode fazer? Você pode dar prazer. Pode conectar o que você gosta. Pode brincar. Com isso, você vai, então, dar o combustível necessário. E, com isso, vocês vão ter boas ereções. Vão ter um melhor controle. Tanto na questão da ereção, até mesmo na questão ejaculatória. Veja que muitos dos homens que têm a perda de ereção por questão psicológica, têm também uma ejaculação rápida ou precoce associada, que é por ansiedade. Então, quando a gente vai trabalhando a questão da ereção, o controle ejaculatório também está vindo. Pensa assim, a nível psicológico, para que você tenha uma boa ereção, você tem que se sentir empoderado. Você tem que se sentir dominante. Então, você está pegando a tua espada e você está enfiando a outra pessoa. Então, a tua espada tem que estar firme aí. E, a nível psicológico também, na questão da ejaculação, a ejaculação é uma questão de controle. Então, você tem controle da situação, você tem controle da parceira, você tem controle daquele momento, você vai ter um bom controle ejaculatório. Se você se sente muito perdido, sem controle, é provável que você também não tenha um controle ejaculatório.